Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. Porém, eu quero dizer como o mesmo Deus tinha pressa para a nova Sérima e Nevea libertar o povo da escravidão, o Egito, ele tem pressa de libertar a terra dessa pandemia. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Eu não vou dizer o dia e a hora, mas eu quero crer que Deus tem pressa. E se Deus tem pressa, é porque o tempo não está distante. Você pode adorar Ele, irmãos. O que é isso? Livro de Exo, capítulo 12, versículo 1 ao 14, rapidamente. Eu vou ler rapidinho aqui por causa do tempo. Livro de Exo, capítulo 12, 1 a 14, diz assim. E falou o Senhor a Moisés e Araão na terra do Egito, dizendo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, que vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem um macho de um ano, o qual tornarei das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomando-o do sangue, o poloás sobre as ambas as ombresas, a vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosas e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, serão assados ao fogo, cabeça com os pés com fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos singidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênio da terra do Egito. Desde o homem até os animais e todos os deuses do Egito. Farei juízo, eu sou o Senhor. Oh glória, podeis assentar, amém? Amados, a primeira Páscoa foi instituída então a Deus por Moisés, ainda quando o povo estava, o povo hebreu, escravo no Egito. Foi entre o mês de Adib e de Pões, era o mês chamado Nizã, amém? Ligada também aos pães asmo. O que era pães asmo? Assado sem fermento. Por que sem fermento? Deus tinha pressa. Não dava tempo de ficar espessando crescer. Deus tinha pressa de resgatar o seu povo da terra da escravidão. Havia um simbolismo nisso. E eu quero trazer para você. Não estou aqui profetizando mentira. Porque eu sei que infelizmente até nós, as pessoas têm usado aí a NET, muitos amigos. Eu glorifico a Deus, eu não cobro nada. As pessoas têm colocado as pregações nossas na televisão. Glória a Deus por isso. Quanto mais o evangelho for difundido, melhor. Mas tem pessoas que fazem sensionalismo. Coloca uma frase lá que eu não coloquei de impacto aí. Fala que o pastor meditou, profetizou para isso, para aquilo. E não é bem assim. Porém, eu quero dizer como o mesmo Deus tinha pressa para a Nava Séria Menévia libertar o povo da escravidão do Egito. Ele tem pressa de libertar a terra dessa pandemia. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Alá, Itocó, Vianara, Vassubi de Kevia. Eu não vou dizer o dia e a hora. Mas eu quero crer que Deus tem pressa. E se Deus tem pressa, é porque o tempo não está distante. Você pode adorar Ele, irmãos. Lá, Vassubi de Kevia. Então, ligado também aos paisados, estava assado sem fermento. Não dava tempo de esperar, de como a Nácea. Ervas amargas, Ele disse para Moisés. Que estava associado ao sofrimento. Para que o povo, quando comece, lembrasse da dura servidão. Da aflição dos tempos, da escravidão. E nós estamos vivenciando tudo isso. Aflição. Quantos aqui perderam seus entes queridos? Quantos prantearam? Quantos choraram? Quantos estão chorando? Deus manda dizer, olha, lembrai-vos de tudo isso, como a Nava Séia. De toda essa aflição das ervas armadas. Lembrai-vos de como a Nácea. Não me andava a Séia. Mas lembrai-vos os dias de medo, de angústia, de escravidão. Foi isso. Porque essa foi a décima praga que o Senhor lançou sobre o Egito. Deus já tinha lançado nove. E entre as nove, o faraó endurecia o coração. Fingia que amolecia. Mas voltava atrás. Hoje, o que está acontecendo com a igreja? Deus está dando sinais desde os primórdios desse vírus chamado coronavírus. No início, todo mundo fazia até. Todo mundo dobravoelho, clamava, buscava e fazia. O povo agora já está se dando em festas, em casamentos. São poucos aqueles de Kamanavasu e de Kevia que estão buscando a face de Deus. São poucos, amados. E Deus, então, olhou e viu que faraó precisava ser quebrantado no íntimo. Deus precisava quebrar aquele homem de tal maneira que não houvesse recurso nenhum. Pra que aquele homem não pudesse mais impedir a vitória do seu povo. E Deus já está ordenando anjos para trabalhar a favor contra esse vírus. De tal maneira que não vai resistir. Resistência praquilo que Deus quer fazer com o seu povo na terra. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Você crer que vai ser assim? E o que o Senhor fez? O Senhor disse pra Moisés. Moisés, diga para o povo. Para cada casa, se a família for pequena, um cordeiro, se for maior, divida o cordeiro. Você vai dividir o cordeiro. Assar a carne, comar a Vassúbia, o sangue. Você vai aspergir sobre os umbrais da porta e da janela. Porque nessa noite não há o meu anjo. Ele disse, o anjo do Senhor Equisês, o próprio Deus, passará sobre a terra do Egito. Hancho, badávia, subdequévia. Quando a Bíblia expressa o anjo do Senhor, ela está querendo dizer o próprio Senhor passará sobre a terra do Egito. E ele disse, o anjo do Senhor passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Tanto de homem como de mulher. E aí Deus quis dizer, olha, e quero ver quem é faró que vai resistir. Quem é o homem que caco de caco sobre as minhas mãos. Quem vai resistir o meu poder? Eu quero crer dentro do meu coração por um ato de fé. Que o Senhor, meu Deus, da mesma maneira que o outro era atento e disse, Moisés, tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo no Egito. E desci com braços fortes para libertá-lo. E vou enviá-lo. Deus está mandando dizer, ei, tenho visto o sofrimento do meu povo na terra. Tenho visto aqueles que tem como Anacéia, mesmo no meio dessa pandemia, sofrido por entes queridos, partido. Aqueles que têm perdido seus entes queridos, mas não têm negado a fé, têm estado na minha presença. Por amor desse, eu estou me levantando mais uma vez. Derraçúbia! Eita, calamandaravácia! Você crê dessa maneira, meu irmão? Eu creio dessa maneira. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênios, versículo 12 e 13. E a casa, porém marcada com sangue, ele passaria por cima. Por isso significa Páscoa, passagem. Páscoa, irmãos, essa palavra, me perdoa, viu, amados? Com licença. Essa palavra no dicionário é importante, passagem ou apassagem. Passar de algo, de uma situação para outra. Passar de um lado para outro. Nós estamos de um lado da angústia, da tristeza, do medo, da expectativa, da falta de vacina, do medo da morte e tantas outras coisas. Mas o Senhor está dizendo que nessa Páscoa, nós vamos passar para o outro lado, da esperança, da vitória, do cântico da alegria, da vitória, da bênção. Se você crê, esta é a Páscoa do Senhor. Aquele povo estava na escravidão, não foi um dia sequer. Escuta, meus irmãos, quantos profetas até eu pela infinita misericórdia. Talvez me levantei. O Senhor, num ato até de fé, de misericórdia, me usou pequenino. Talvez, quem sabe, emocional também foi usado. Quantos profetas determinaram até datas? Quantos profetas se levantaram? Não vou julgá-los. Foi a Bíblia de examinar as profecias e não julgar as profetas. Porém, vos digo, meus amados, quantas vezes Deus levantou Moisés para dizer, vai lá e faraó. Eu vou libertar teu povo, depois se arremedia. Mas chegou um dia que Deus disse, chega. Andai, coba, teocobai. Ei, está chegando, chega de Deus na Camaná, se é sobre essa situação. Deus, a Padaheim, já está determinando o dia em que ele vai bradar e disse, chega. Aliás, ele já determinou. Já está marcado nos anais da história da glória. Já está determinado o dia em que Deus vai dar um basta. Subi da Padaharava a Séia. E é interessante, irmãos, que todas as grandes obras que Deus fez para criar que o coração de faraó fosse quebrantado, presta atenção, foi feito pela mão do homem. Coisas maravilhosas, mas ele usou o homem. Vai lá. Toque nas fontes de águas e rios. O homem tocou e virou sangue. Deus usou o homem. Toque e virou gafanhotos e moscas. Mas essa praga não. O homem vai ver que agora não é com o homem. É comigo. O meu anjo é que vai descer. Quem é que vai me impedir? Rabadará, candará. Quem está entendendo aí? Dão glória a Deus. O final da história está marcada pelo próprio Deus. Quem determinou essa vitória é Jeová. Não vai ser o homem. Não vai ser Araão. Não vai ser Moisés. Mas é o próprio Deus que disse. Nessa noite o anjo do Senhor passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogêneros. Ele disse. Ei Moisés. Vem cá você Araão. Vem aqui. Não. Ele disse. Eu mesmo vou passar sobre a terra. Jui. Rabatarabadai. E farei juízo sobre a terra do Egito. Porém. A casa que for marcada. Eu passarei. Essa é a minha Páscoa. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Quem pode glorificar o nome do Senhor? E a casa. Porém que for marcada com sangue. Passarei por cima de vós. Passarei por cima de vós. Versículo 13. E esse será o dia da derrota dos vossos inimigos e adversários. Você crê nisso? Você crê nisso meu irmão? Ou a igreja está aqui só para ouvir uma história fantasiosa? Porque o que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de permanecer. Lá manda o covo a sério. Pastor. Mas de que jeito Deus vai passar por essa terra? Não sei. Ele é todo poderoso, iniciante e inipresente. De que maneira ele vai fazer? Não sei. Mas ele disse que agora não é o homem. Não é Araão. Não é Moisés. Não é mais ninguém. Eu passarei sobre a terra e passarei esta é a minha Páscoa. Chubi. Rebe a novo a sério. E os deuses do Egito, a pestilência do Egito, ficará envergonhada. E o meu povo não será destruído. Ei. O meu povo não será destruído. Eu posso ouvir um glória? O meu povo não será destruído. Semana Antioquiberefácia. Mas é interessante que todas as pragas Deus usou. Não precisava. Mas ele usou a mão de Araão e de Moisés. Na última praga ele disse. Chega. Agora não é o homem com homem. Agora é. É o homem com Deus. E quem poderá impedir eu de agir? Amar de Rábio, que eu faço e de Réssia. Lebinou que eu saia. Porém a casa que tiver marcado com sangue, eu passei por cima dela. Será o dia da derrota de vossos inimigos e adversários. E isso será por memorial para vocês. Viu Moisés? E para vossa de? Para cada um de nós. Não se esqueça o que ele quis dizer. Traga na memória. Que o mesmo Deus que obrou lá no Egito. É o mesmo Deus que pode agir agora. Ei. Lembra-se que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode receber aí meu irmão. Traga na memória que ele continua o mesmo. Eu sou, eu fui e serei para sempre o eterno. Você pode dar uma glória a Deus aí minha irmã? Você pode adorar esse Deus vivo? Aleluia. Labassé Benévia. Oh glória a Deus. Hoje o Senhor presta atenção para aquele que crê. Hoje o Senhor está passando na vida de muitos da escravidão para a liberdade. Eita. Hoje eu creio e profetizo aqui em nome de Jesus. Que o Senhor está passando dentro de muitos quartos. Onde está passando da morte para a vida. Agora hoje nós não necessitamos de se africar mais um cordeirinho. Não. Nós não precisamos mais. Aspendir os nossos ombrais com o sangue de um cordeiro inocente. Porque o próprio Jesus Cristo se tornou o cordeiro imolado. O próprio Jesus. Porque o castigo nos traz a paz e estava sobre ele. Como um cordeiro mudo foi lançado. Foi levado ao matadouro. Aleluia. Labassé Menéquevia. Návia. Oreca Lamanássia. Não abriu a sua boca. Oh balabasséia. O próprio Jesus se tornou. Irmãos imagina. Presta bem atenção. Se o sangue de um cordeiro. De um carneirinho. Um sangue de um animal puro. Mas um animal. Fez com que o próprio Deus a sua santidade. Respeitasse aquele ato de simbólico. De aliança. E pulasse. Quanto mais o sangue de Jesus. Recafoubi andai. Você está entendendo meu irmão? Você está entendendo minha irmã? Você pode dar uma glória a Deus aí crente? Xenebias temeneu que eu farabadai. Em 1 Coríntios 5.71. A Bíblia diz que ele se tornou o cordeiro pascal. Amém? João o descreve como o cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Rabatacanávia. Assim como o anjo do Senhor. Passou pela terra do Egito. Hoje o Senhor passa. E já está levando nosso medo. Nossas doenças. Escravidão. Pecado. Sobre o seu memorial. No seu sacrifício da cruz. Reparabasubilekevia. Amados. Hoje. A palavra Páscoa significa. Passar da morte para a vida. Eita como a nava ceia. Hoje. O Senhor passa a sua fé. Por essa anamanaça. Por essa lembrança pascal. Hoje Deus está dizendo. Passe da angústia para a esperança. Meu amigo. Passe como Josué. Passou. Deve um tempo que Josué parou aqui. Deus disse. Permanecer acampado. Tudo tem um tempo determinado. Josué. Mas pastor. Até quando vai essa. Essa coronavíta. E quando vai esse covid. Não sei. Mas Deus já determinou. Josué também queria. Senhor. Até olha. Espera Moisés. Espera Josué. Moisés meu servo morreu. Mas eu vou começar a te engrandecer. Espera mais um pouquinho. Mas senhor. O povo já está duvidando. Espera mais um pouquinho. E hoje. Como eu começarei a te engrandecer. Hoje você vai passar esse Jordão. E eu vou começar. É hoje. É hoje. Que eu vou começar a mover essa terra. É hoje. Que eu vou começar a mover muitas coisas. Lá. Subdequévia. Nessa mandou-vos Subdequévia. Nessa situação. E o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Não ficará envergonhado. E saberá. Que Páscoa. A Ramanássia. É passagem. E passagem tem que se cumprir. Passagem é memorial. E memorial é para ser vivido. E para ser como a Nassévedévia. E você vai viver o memorial na tua vida. Vai chegar um dia que você fala. Filho. Houve uma época na nossa vida. Que o mundo passou por uma pandemia. A mãe e o pai não esperavam. Mas o Senhor disse. Olha. Lembra-te da Páscoa. Eu lembrei. E nós passamos de novo. E vamos passar. Em nome de Jesus. Alá. E sui. Derreve a sua manávia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, igreja? Alá. Bastou com a manávia. Passa a angústia para a esperança. Josué esperou o Jordão. Para chegar à terra prometida. Não te esqueça a promessa que Isaías fez. Olha o que Isaías disse. Quando tu passares pelas águas. E pelos rios. Eles não te submergirão. E até quando tu passares pelo fogo. As chamas não te queimarão. Porque este é o dia do meu memorial. Acredite, igreja. Exercite a sua fé. Hoje é o dia em que o anjo do Senhor. Quer passar por cima de tuas lutas. Terra. Humi. Derreço. E deprovarai. Hoje é o dia que o Senhor quer passar. Arrancar o medo do teu coração. Hoje é o dia que o Senhor quer passar. E se você está fraco. Ele vai te tomar pela tua mão. E vai te passar por cima dessa tempestade. Se você crê. Dá um glória a Deus. E nós vamos orar agora. Hoje é a Páscoa do Senhor. Se você crê. Vamos orar agora. Vamos se colocar de pé. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos e irmãs. É que eu não clamor. Eu não quero uma oração simples não. Nós estamos aqui. Uma igreja não precisa ser de mil. Nem de duas mil. Vamos ver dois ou três ou mais reunidos. Meu nome lá está em meio deles. É clamor. O Senhor quer passar a manávia sobre a dequervia. Ah, pastor. Minha fé tão pequenina. Eu vou te dizer uma coisa. De Pedro também era. Mas Pedro olhou. Depois ele falou. És tu que vem aí, mestre. Sobre as ondas. E Jesus disse. Sou eu. Se és tu mesmo. Ainda duvidou. Se és tu mesmo. Manda eu bater contigo. Jesus disse. Venha. E ele deu dois ou três passos. Mas ele andou por cima das águas. Quando ele parou de andar. Ele afundou. Quando ele afundou. Jesus o levantou. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus o levantou. Ele andou de volta por cima das águas até o barco. Ei. Se você já afundou. Não. Você vai andar de novo hoje. Você vai andar de novo hoje. Quem está entendendo o negócio aí? Quem está entendendo?